Salve, salve família, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Já deixa o seu like, já se inscreve e já compartilha aí, hein família. Bom, como vocês viram aí no título do vídeo, é exatamente isso. Eu fui telado por um ADM lá do BPV, pelo anti-cheat do BPV. E mano, eu não sei se eu levo isso pro lado bom ou pro lado ruim, porque se for pelo lado bom eu tô jogando demais, porque eu não sou chitado. Mano, vou falar pra vocês, tô gravando aqui essa parte da frente mesmo, só pra vocês entenderem mais ou menos o que aconteceu, mas vai ter os vídeos aí. Meu, eu tava lá de boa, comecei minha PTR, tranquilo, ADM foi lá e ó, me puxou pra ele. Falou, você tem 5 minutos pra subir cautelagem. Falei, fudeu, fudeu, fudeu porque por um lado eu sabia que eu não tinha nada, mas pelo outro eu falei, ah mano, essas datas que eu faço, né, pra saber se tem alguma coisa. Aí eu peguei ele, pulsando, 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 graças a Deus, não acham nada, família. Graças a Deus, porque o pai é limpo, né. Vocês sabem que o pai é tão ruim, o pai é mal ir pra qualquer pessoa. Tá ligado, né. Mas enfim, família, eu vou deixar a parte aí que ele me puxou, aí no vídeo, e vou deixar a parte, tipo, que eu gravei ele me telando, mas meu, ele pulsou em tudo, 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 tudo. Pediu o código do N10, pediu tudo, tudo mesmo. Mas enfim, família, espero que vocês curtam o vídeo, já não deixa de deixar o like, né, não deixa de deixar o like, não deixa de se inscrever também, não deixa de compartilhar, família. Então é isso, meus crianças. Pode fazer assalto sendo civil? Pode fazer assalto sendo civil? Era civil, cara, é civil. Oxi! Ó o cara aqui, me puxou pra ele. Ó, o DM acabou, o ADM acabou de me puxar aqui. Cautelagem! Confia! Cinco minutos. Ah, meu pai do céu, velho. Ah, não, velho, não, 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 isso aqui vai ser, isso aqui vai ser coisa de vídeo. Ah, não, ainda bem que eu tô gravando. Não tô, viado, não tô, esse é o problema. Vai, vai pro meu canal, vai pro canal, vou editar esse vídeo e vou passar ainda hoje. E tem cautelagem? Cautelagem é foda. Pode ir pra, pode ir pra, pode ir pra, vai ligar aqui. Pode ir pra, pode ir pra. Essa é foda, velho. Ai, meu pai do céu, velho. Meu Deus, cara, meu Deus. Office, switch, mail. Essa praga pede pra eu ligar em uma coisa? Eu tô abrindo o Discord aqui, viado. Discord demora um ano pra abrir. Ainda mais quando tá em gravação, que eu tô com o Discord, o jogo e o bagulho aberto. Eu acho que eu fui. Não tava, viado, não tem como o cara tá me telando assim. Claro que tem, mas pra que o cara me telando lá na hora? Eventos. Bate-papo, privado, inventário. Cabe-youtuber, aviso.org. Embaixo de ATT? Privado. Eventos. Eventos. Ai, caralho, tô lá embaixo. Aqui, ó, tô vendo, aguardando. Achei, 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 tô indo lá. Ó, tá falando que eu não tenho permissão pra falar nesse canal. Ah, tá. Eu quero o código do N10. Vou colocar aqui então, valeu, parça. Muito obrigado aí. Ah, você não é Matheus evangelista, não? Não. Ah, tá. Não, moto sem água pode sim. Chegou e falou pra mim. Chegou e falou pra mim. Ele que vai ser telado? Sim. Posso ver? Não. Matheus, código do N10. Você tá liberado de falar. Tá me ouvindo aí? Tá me ouvindo? Tô, tô. Beleza. Peraí. Tem que baixar o N10? Sim, do Google. Beleza. Quer que eu transmita a tela enquanto eu baixa aqui? Porque eu vou precisar fechar o GTA. Por favor. Beleza. Entrar aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. Como vocês viram aí família, ele não achou nada, depois eu até fiz live no dia e tal. Mas, a sensação foi pesada, de verdade, porque você nunca sabe o que você vai achar aí pela internet, tipo até os mods que a gente baixa por aí, eu fico até meio assim, mesmo que seja tipo no GTA A ou no GTA Inside, que é onde eu costumo pegar os mods, mesmo por lá eu não confio. Mas enfim, meus crias, é isso, o vídeo vai ficando por aqui, já se inscreve, já deixa o seu like e já compartilha aí meus crias, é isso, beleza, valeu e falou! Tchau! Tchau!